O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado, o Conselhão, reuniu hoje os seus integrantes para fazer um balanço dos três anos e meio de atividades. Os debates envolvendo os 90 conselheiros auxiliam nas decisões do Executivo através da apresentação de demandas dos diferentes setores da sociedade. Até esse ano, mais de 190 propostas do Conselho foram implementadas pelo governo estadual. Três anos e meio de trabalho nós podemos dizer que primeiro sim é possível sentar numa mesa onde o governo não é juiz, o governo é ator, o governo tem posição, o governo tem uma proposta e a sociedade tem as suas e tirar um termo médio, consertado, convergente que possa ajudar. Acredito que o grande mérito desse Conselhão foi de acabar com aquele estado de disputa, de beligerância existente aqui em nosso estado e levar para a mesma mesa pessoas que pensam de forma diferente. É lógico que ninguém abriu mão daquilo que pensa ou de suas propostas ou de suas ideologias, mas eu acho que se conseguiu construir dentro desse processo de diálogo coisas boas para o estado do Rio Grande do Sul. Na reunião de hoje, no Palácio Piratini, a Comissão da Verdade fez uma participação especial entregando o terceiro relatório parcial de atividades ao governador. O destaque do documento é o projeto que está em tramitação no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, para o tombamento do conjunto arquitetônico localizado na ilha do presídio em Porto Alegre. A partir do momento que está aberto o processo de tombamento, essa é a nossa preocupação, as ruínas não podem ser mexidas. Então, essa é a nossa primeira preocupação, garantir a integridade daquele espaço que ainda existe lá. E a ideia futuramente, isso vai depender da opinião dos técnicos, dos arquitetos, é que esse tombamento termine apontando para a restauração do imóvel ali existente, inclusive para o fim de que ali se faça um memorial da perseguição política no estado do Rio Grande do Sul, na década de 70 e 80. As novas tecnologias são capazes de transformar profundamente o papel da escola. Esta é uma das pautas em debate no Seminário Internacional de Educação que ocorre aqui na capital. Desde as primeiras séries nesta escola, as aulas de informática são uma ferramenta a mais de aprendizagem. Os pequenos eu ensino jogos de memória, em português, matemática, jogos didáticos, né? E os maiores vão, já começam a linha de informática, né? Digitação, formas, escritas, assentação, né? E também liberam alguns jogos de matemática, de português, tudo assim para eles memorizar também o trabalho deles. Há três anos, os 210 estudantes receberam um netbook para fazer atividades em sala de aula e levam o computador para casa quando tem tarefas extra-classe. É um jeito novo de estudar. Escrever, a gente às vezes não gosta, mas aí fica mais legal com o net. Os trabalhos feitos em aula resultaram em um livro com edição impressa, uma versão em CD e outra virtual. Além disso, realizaram um filme de animação com massa de modelar e roteiro escrito pelos alunos. A gente chama de também elevar a autoestima deles, né? De ver que eles são capazes de fazer, que eles têm condições, né? E a aprendizagem deles acontece mais rapidamente. E até no recreio, os alunos aproveitam para acessar a internet. A gente joga, a gente mexe na internet, a gente faz trabalho. São experiências como esta que estão sendo discutidas no Seminário Internacional de Educação, que termina hoje em Porto Alegre. Um descompasso no modelo de educação baseado na escassez e um modelo de mundo da juventude, da adolescência, das crianças, que é baseado na abundância, né? E essa abundância se dá em muito pelas mídias digitais, que possibilita que qualquer um disponibilize conteúdo, que se ache conteúdo sobre qualquer coisa, em qualquer local, onde eu posso receber conteúdo a partir delas e deixar para a escola algo que é muito mais importante, né? Que é o desenvolvimento do senso crítico, que é a contraposição de ideias, que é a discussão. Então, me parece que a grande questão que as mídias nos trazem é nós precisamos de uma escola que, de fato, abra espaço para que nós possamos discutir as coisas, construir conjuntamente e não tê-la como um espaço de recepção de informações, porque isso a gente não precisa mais. E a Secretaria de Estado da Educação realiza amanhã e na sexta-feira um mutirão para dar posse a 961 professores aprovados no concurso do Magistério do ano passado. Os nomeados já estão em processo de entrega de documentos e avaliação médica e psicológica. No momento da posse, os docentes já serão designados para as escolas onde vão lecionar e devem entrar em exercício imediatamente. Em Assembleia Geral, os funcionários municipais de Porto Alegre decidiram hoje permanecer em greve. Eles estão paralisados desde o início da semana e reivindicam 20% de reajuste salarial, além de vale alimentação e de R$ 23. A Prefeitura oferece 6,28% de reajuste. E a Prefeitura cancelou a inauguração do Hospital da Restinga na Zona Sul de Porto Alegre, que estava prevista para o próximo sábado. Conforme o prefeito José Fortunati, a decisão foi tomada devido ao atraso no processo de contratualização entre o Ministério da Saúde, o Estado e o município. Uma reunião conjunta foi marcada para sexta-feira com o objetivo de solucionar o problema. Ainda não há previsão de nova data para a inauguração do hospital. E o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, informou que uma equipe da pasta virá ao Rio Grande do Sul na próxima semana. A visita é para discutir a demarcação da área indígena de Mato Preto nos municípios de Erebango, Getúlio Vargas e Erechim. Acompanhado do secretário-geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, o ministro participou hoje de uma audiência na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, que tratou das mortes de dois agricultores em confronto com os indígenas no município de Faxinalzinho. Infelizmente, tem acontecido em todo o Brasil, às vezes por produtores, às vezes por indígenas. E nessa obstrução, houve o assassinato. Obviamente, o que eu posso dizer é que, da nossa parte, nós vamos insistir ao máximo sempre pelo diálogo, na busca da mediação para a solução de conflitos. Infelizmente, de lado a lado, tem gente querendo botar fogo. Quer dizer, tem gente que, por razões eleitorais, por razões ideológicas, prefere o conflito. E aí, eu falo de líderes de lado a lado. Nós temos que mostrar quem são essas pessoas para a sociedade, porque a sociedade não quer conflito, a sociedade quer paz. E o Ministério da Justiça e o Governo investem nisso, na paz, na solução pacífica. Os familiares de Luiz Carlos Prestes visitaram hoje as obras do memorial em homenagem ao militante comunista que está sendo construído aqui na capital. É o que você vai ver depois.